Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um correto alinhamento. Existem equipamentos de conferência e existem equipamentos de auditoria de carroceria. A diferença de um equipamento completo ou não, aí eu vou te mostrar para vocês. Esse equipamento da Hunter, ele é capaz de medir o eixo traseiro e dianteiro. Esse caso desse carro, por exemplo, ele está com o famoso dito caranguejo. O que é o caranguejo? É o carro que você anda atrás dele, parece que a traseira quer passar à frente. Esse aqui é um caso específico e que não é um carro torto, é que o carro está desalinhado da traseira. Por isso que existe equipamento que confere e equipamento que alinha o carro. Vamos te mostrar lá a diferença de um para o outro. Nesse caso aqui, esse veículo pode puxar para a esquerda. Por que ele vai puxar para a esquerda? Esse eixo está mais curto do que esse. Então, a diferença está nisso aqui, está na diferença da traseira para a frente. Quando eu falei que está andando o caranguejo, pode ver que o eixo traseiro, ele está mandando o carro para lá, tanto a frente e para cá. Então, é um carro totalmente desalinhado traseiro. Então, achando que é um equipamento que vai conferir, não é. Nesse caso, o equipamento tem que ser bom, ele tem que analisar tanto a traseira quanto o dianteiro e normalmente 90% dos carros tem alinhamento traseiro e dianteiro, tanto nacional quanto importado. E fica a dica da WRA para vocês.